A carne de porco é uma proteína muito boa para quem faz atividade física. Eu conheci uma amiga minha que é veterinária e ela quebrou esse mito sobre a carne de porco e eu resolvi pesquisar ainda mais em cima e vi que a carne de porco é bem saudável também. Ela é a carne que se tem mais aminoácido, é a carne suína, mais aminoácidos essenciais. Então assim, para quem pratica atividade física é muito importante isso. A proteína, ela é estrutural. Ela está relacionada à estrutura do fio do cabelo, da pele, da unha e da questão muscular. Eu fiz uma reeducação alimentar e com certeza nela também tinha a carne suína. Pelo menos duas vezes na semana, em casa a gente come carne suína. A carne suína, ela pode ser consumida pelas pessoas que estão passando por um processo de reeducação alimentar sem problema algum. O que vai determinar essa pessoa ter resultado no que ela está buscando vai ser a quantidade que ela vai ingerir. Essa quantidade pode variar de pessoa para pessoa e do objetivo que a pessoa está buscando. A carne vermelha, ela é muito boa para a saúde. Tem pessoas que consideram ela como uma carne branca, mas é vermelha, né? Ela tem várias funções no nosso organismo. Eu aconselho sim o pessoal a comer carne de porco. Falo que é importante essa ingestão da carne de porco. A gordura da carne de porco é uma gordura muito boa e que tem que ter na dieta sim. O pé do porco, ele tem colágeno. A medicina veterinária é muito evoluída, né? Então, lá desde a criação, do trato com os animais, melhora ainda mais a carne. É importante ressaltar a evolução que se teve, o que essa carne representa no Brasil hoje. Não é assim. Eu vou comer hoje uma carne e a hora que acabar o exercício eu não vou ter a fadiga muscular. Não, é uma coisa que ela é preventiva, é contínua. É você ter uma alimentação saudável sempre para você não sentir tanto esse sintoma. A gente escuta desde pequeno que a carne de porco é um veneno, né? Acho que a melhor forma de falar que eles estavam erradas é consumindo a carne de porco e fazendo bastante exercício, mostrando para eles que a carne de porco é saudável sim. A gente escuta desde pequeno que a carne de porco é saudável.